Olá galerinha, salve salve, beleza família? Moto chegando hoje, quarta-feira Já passou por alguma de nossas filiais, já deixaram a moto lá Aqui tem uma I-110 Tem uma fã, primeira fã preta chegando aqui pra gente, ó, 2022 Tem uma CB Twister aqui, cinza, tá? Todo mundo chama de preta, mas é cinza Uma Start Cinza, mais uma bíblia lá fraca Quando eu digo que é que a entrega é rápida Essa Twister aqui, ó, tá aqui, acabou de chegar E o cliente já tá ali na mesa, ó Se vocês conseguem ver ele sentado ali, ó Aquele cliente que tá lá, é o cliente da Twister aqui É o Nunes, esse que levantou aí agora, ó Ele já vem pra moto, já tá aí pra receber a moto já E aí meu filho, bora pegar a moto, bora? Já tá aí, ó, aqui já tá de plantão esperando a bichona chegar já Essa aí é a dele, ó Receber o Twister, acho que ele nem almoçou ainda esperando essa moto Já vai receber e a gente vai registrar a entrega aqui Pode estar lá no nosso Instagram, arroba rogero.motos Se você ainda não segue lá, segue aí Arroba rogero.motos, beleza? Lá a gente consegue dar alguns conteúdos extra Falar mais do nosso dia a dia Mostra mais algumas coisas pra lá Já é uma fã, 22 Pelas carenais é a 22 sim É isso galerinha As motos estão chegando Ronda continua lançando, nós estamos na expectativa aí dos modelos 22 Das demais As da Bis, que a galera todo dia pergunta Das Pop A dúvida cruel se vai vir com partida ou sem partida Acho muito difícil com partida Mas a gente tá aí na ativa Esperando vocês por aqui Beleza? Forte abraço, beijo no coração Tamo junto Qualquer coisa chama nós aí Que a gente desenrola Cara de tristeza De quem veio buscar a sua CBzona ali, ó Acho que ele não vai deixar nem o Lobinho desamarrar Ele mesmo vai tirar ela lá de cima E vai fazer rastro pro pré-abra lá Já já Que bom, velho Vai, vai, dá certo